Antecipar o FGTS é muito mais fácil do que você imagina simplesmente aqui com o seu celular, com o seu WhatsApp. É muito fácil de você fazer antecipação do FGTS e você vai seguindo aqui nesse passo a passo. Você vai chamar o pessoal que está aqui aparecendo no link para você. E quando você chama, olha como acontece. Você chama a nossa equipe aqui, abre o WhatsApp e vão te pedir alguns dados seus normalmente, o seu CPF. Pedir para você autorizar alguns bancos. Você autoriza os bancos rapidamente, você recebe a cotação, recebe ali a simulação de mais de um banco e você consegue optar. Nós fazemos aqui a antecipação do FGTS a partir de 3 parcelas até 10 parcelas, que é o que é mais vantajoso para você. Passando de 10 parcelas, normalmente não é vantajoso para você. Nós sabemos tudo do empréstimo do FGTS, nós fazemos desde o início e orientamos as pessoas como fazer. Você passou ali os dados, escolheu o banco que você quer. Você vai passar os dados, vai ter banco que faz pelo PIX, banco que faz por TED, transferência. Você passou ali os dados. O pessoal digita rapidamente os seus dados e manda muito rápido o dinheiro para a sua conta. Banco que paga pelo PIX, qualquer horário. Banco que não paga pelo PIX, o ideal é você fazer até aí umas 16 horas para cair no mesmo dia ou vai cair no dia seguinte. Mas o legal mesmo é cair no mesmo dia. Normalmente você está com bastante pressa aí para fazer. Chamou nossa equipe, você vai ficar ali registrado. Você vai fazer a validação na hora que você puder. Terminou de fazer a digitação, você recebe um link, você recebe aí um acionamento do banco ou no link da nossa própria equipe. E você vai fazer a validação com uma selfie, tá certo? Você vai tirar foto do seu documento, é o que vai pedir ali na validação. Então é tudo muito rápido, é tudo online e é muito rápido. O empréstimo do FGTS não pede avalista, não pede nome limpo, não pede nada disso. É uma análise de crédito muito tranquila. Você precisa ter saldo no FGTS e nós fazemos aqui para liberação para você a partir de R$50. Não tem limite máximo para você poder fazer. Se você tem costume de fazer antecipação, muita gente pode fazer antecipação todo mês, dependendo aí do salário. Você sempre que tiver um valor liberado, você pode fazer. Nós às vezes mandamos mensagem para você, às vezes é você que faz contato conosco. Não tem problema nenhum. Nós estamos aqui para te ajudar, porque o FGTS é o crédito mais simples que existe. Não tem parcela mensal. As parcelas são anuais e são debitadas diretamente aí no seu FGTS. Nós sabemos tudo de FGTS, nós somos uma autoridade no assunto, estamos aqui para te ajudar. Caso você tenha dúvidas, a nossa equipe também tira dúvidas para você. Caso você tenha algum questionamento, você vai vendo como faz. Se você nunca acessou o aplicativo do FGTS, vai vendo aqui na tela como que você pode baixar o aplicativo do FGTS ou fazer o primeiro acesso pela conta GOVBR. Baixou o aplicativo do FGTS, você vai criar ali uma senha e você tem acesso a todos os seus dados do FGTS. Você precisa estar no saque aniversário para poder fazer antecipação. Aderindo aí ao saque aniversário, o único detalhe é, você não pode estar no mês anterior do seu aniversário. Lembrando que a gente tem vários vídeos aqui para tirar dúvidas das pessoas. E não faça em qualquer lugar, não faça sem ajuda, não faça sem suporte, não faça enquanto a sua multa estiver depositada. Todos esses alertas a gente faz. Nós estamos aqui para te ajudar a realizar o seu sonho, caso esse seja o seu desejo, caso essa seja a sua vontade, caso você esteja precisando fazer a antecipação. Porque dinheiro é para realizar os nossos sonhos, não nos criar problema, não é verdade? Muitas vezes para trocar aí uma dívida cara pode ser vantagem. Muitas vezes aí para investir da liquidez ao FGTS que está sempre preso pode ser vantagem também. Você pode comentar por aqui, você pode chamar a nossa equipe ali no WhatsApp e falar com o pessoal. E nós estamos aqui para te ajudar, para tirar as suas dúvidas. Aqui no canal você encontra muitos vídeos para tirar dúvidas de saque de aniversário, dúvida de FGTS, dúvida de um empréstimo no FGTS. E esse vídeo é específico sobre o FGTS e como você consegue fazer aí em menos de 30 minutos. Você pegou a ideia? Já fez antecipação conosco? Você pode comentar aqui com a gente. A gente está junto. Aquele abraço e até a próxima.